Olha quem também já está de cara nova, a recém-lançada Yamaha R15. Essas imagens foram passadas para mim na tarde de ontem, só que eu já estava com o vídeo pronto a ser subido, aí acabei que não botei em cima da imagem, no momento em que recebi essas novas imagens da nova R15 2025. Até vi um vídeo do Bill Motoka mostrando essas imagens aqui, mas esse aqui foi mandado exclusivamente para mim através do Instagram. O inscrito e seguidor pediu para que eu não divulgasse o seu nome, nem seu perfil e tal, a gente vai manter em sigilo aqui, desde já quero agradecê-lo e eu vou estar passando aqui para você a partir de agora, beleza? Já colabora com esse vídeo deixando aquele likezão para fortalecer o nosso trabalho, já verificando se é um inscrito do canal ou não, se não for faça essa gentileza, é só clicar no botão inscreva-se e ativar também o sininho na opção todas para receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo, beleza? Desde já agradeço e vamos ao conteúdo. A Yamaha R15, que foi lançada recentemente no mercado brasileiro, inclusive ela trouxe uma grande esperança para nós, principalmente para mim, que desde o seu lançamento em junho de 2023, eu já falava nossa, agora vai ser maravilhoso demais para o mercado brasileiro, porque a Yamaha vai pegar esse motosão maravilhoso, motosão de 155 centímetros cúbicos de cilindradas, com potência de quase 19 cavalos, 18,8 para ser mais preciso, torque de 1,5 kg, câmbio de 6 velocidades, embreagem assistida e deslizante, tecnologia VVA, só faltou ser um cross-plane, né, para a gente chamar esse motor de CP1, mas acho que a tecnologia cross-plane ele não tem. Para simplificar, essa moto é uma MT15 carenada, assim como a MT03 tem a R3, né, que inclusive acabou de passar por atualização também na Europa e em breve estará no mercado brasileiro, né, a R3 nova, totalmente diferenciada e modernizada. Assim como também a R15 tem um modelo novo lá no mercado internacional, essa aqui, ó, que está passando aqui agora, esse é um modelo novo lá do mercado europeu, que na verdade deveria estar aqui também no mercado brasileiro, né, acredito que quando a Yamaha trouxer a R3 já deverá também trazer a R15 na mesma identidade visual, para ela não ficar tão atrasada em sua identidade visual. Essa identidade visual que temos aqui no mercado brasileiro ainda é do primeiro projeto da R15 que tem lá no mercado indiano. E sobre a novidade para 2025, galera, foi apenas cores mesmo. São essas novas cores aqui, ó, tem a azul camaleão, essa nova cor aí foi batizada como azul camaleão, quer dizer cinza camaleão, não azul camaleão, tá? Cinza camaleão é a nova cor, a cor destaque aí. E tem também a azul que, mesmo sendo azul, também recebeu aí alguns detalhes diferenciados, né, não é aquele azul totalmente marcado que a gente já conhece da Yamaha. Tem uma diferenciazinha aí em sua tonalidade aí de cor. O que você achou desses novos modelos? E eu mesmo apostava, inclusive, outros criadores de conteúdos também, que a Yamaha poderia pegar essa linha 150 e atualizar com esse motor, esse motor maravilhoso aí. Mas, infelizmente, né, quando foi agora, já em novembro, semana passada, recentemente, a Yamaha fez um grande evento aí, divulgando seus lançamentos, e na linha 150, ao invés de ganhar esse motozão, a Yamaha perdeu, foi potência, galera. O seu motozinho, que já tinha 12 cavalos, era fraquinho, agora esse motor tem 11 cavalos, 11,7 cavalos. Nossa, muito fraquinho, motor de 125. É uma pena a Yamaha com esse motozão e não dá essa oportunidade. Pra mim, ela perdeu a oportunidade de crescer no Brasil. Agora, eu acho que ela decretou de vez a sua falência, porque tinha tudo, tinha tudo. Não dá pra entender, ainda tem gente que defende, né? Tem gente que fala, ah, como assim? Por que dava pra Yamaha? Não tem como, projeto, sei o que e tal. Que se dane, irmão. Que se dane o projeto, que se dane isso, mesmo que demorasse um pouco, entendeu? Mas que fizesse chassi novo, qualquer coisa nova, irmão, e metesse esse motozão aí na linha 150, a Yamaha ia dar uma decolada, irmão. Ia dar uma decolada tão gigantesca que a Honda iria ficar pra trás dentro de pouco tempo com esse motor. Porque o que o povo gosta no mercado brasileiro é de potência, gente. É de motor, não é muito de tecnologia esses negocinhos, não. O povo brasileiro gosta de motor, gosta de potência, gosta de passar na frente do outro e dar pau, entendeu? Então, pensa aí, um motor desse, que na R15 ela anda mais do que a Fazer 250. Na R15 ela anda mais do que a CB Twista 300, do que a Saara 300. Anda mais do que a Dominar 250, a Dominar 200. Todas essas que fizeram teste com ela até agora, da categoria de 300 cilindradas para baixo, ficou para trás da R15. Ela anda praticamente lado a lado com a Dominar 400, pra você ter uma ideia o tanto que essa moto anda. Então, imagina esse motozão em uma Facto 150. Esse motozão em uma Crosser 150. Já pensou? Passar por XRS 190 dando pau e o cara olhar assim, nossa, que é aquilo, meu Deus, é uma Crosser? Como assim? Ah, não, quero uma Crosser. Todo mundo ia querer. Eu, como leigo, apenas usuário de moto, eu consigo ter essa visão e a Yamaha não consegue. Você que está do outro lado também consegue ter e a Yamaha não consegue. Não dá pra entender, né? Mas, enfim, o vídeo não é sobre isso, mas já falei sobre a R15 e, pelo que a gente ficou sabendo, a R15 não teve nenhuma alteração tecnológica. Não ganhou nada além dessas cores. Até o seu painel continua o mesmo e sem aquela conectividade de porcaria, né? Porque aquilo ali não considero como tecnologia. É uma coisa ali só pra você ver que você recebeu uma mensagem no seu celular ou uma ligação, mas você não pode atender e nem pode ler a mensagem. Então, pra mim, aquilo ali é uma coisa sem nexo, nada a ver com aquela tecnologia ali, michuruca. Foi o que a Yamaha fez agora, né? Pra dizer que diferenciou o que agora é a bichona. Pois é, galera. Também ela não recebeu essa famosa tecnologia aí. Porém, o painel dela já é bastante completo. Muito completo mesmo. Ele é praticamente igual o painel da MT-03, só que com um desenho diferente. E aí, o que você acha da R15? Ainda vale a pena comprar uma moto dessa? O preço dela gira aí em torno de R$ 23.000 a R$ 26.000, dependendo de onde você for comprar a motoca. Tá vendendo bem? Até hoje vende muito. E a galera que compra não reclama. Agora é moto para jovenzinho ou coroa que esteja com o seu físico em dia, né? Porque ela é uma moto total esportiva, carenada, onde você fica com a cara enterrada mesmo, coluna. Você praticamente fica numa posição fetal, né? A posição que você fica na barriga da sua mãe é a posição que você fica em cima dessa moto. Então, que haja coluna mesmo. E não é uma moto boa assim para rodar o dia inteiro em cima dela. É uma moto aí para curtos períodos. E aí, o que você acha? Deixa aqui nos comentários sobre a nova R15. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E ativa o sininho para receber as notificações, beleza? E no mais, é isso aí. Valeu a nós, um abraço e tudo de bom.